Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto Gente, o processo do Bitcoin no Brasil agora é algo irreversível E digo mais, a gente tá vendo um avanço mundial que tá vindo de forma estrondosa E eu vou te dizer, quem ficar de fora disso vai chorar, tá? Vai chorar amanhã Quem não pegar oportunidade hoje, amanhã vai chorar Bom, então eu vou te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, não te custa absolutamente nada E o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Ele opera na Binance e em outras corretoras também, com criptomoedas Não cobra licença de uso, você não precisa dar o dinheiro na mão dos caras pra eles começarem a trabalhar Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro e ainda é aquele sisteminha via API Se você nunca trabalhou com robô de operações, não sabe o que é API, não sabe o que é sistema Não sabe como funcionam as coisas Então acessa esse segundo link porque é o tutorial completo, te mostra desde o início o que é, como funciona e tudo mais Tendo dito isso, meu amigo Então vamos comentar a respeito do ocorrido, tá? Então, a gente sabe que o Bitcoin no Brasil já tá aos 45 do segundo tempo da plena liberação O Bitcoin precisa que alguém libere, que alguém autorize o funcionamento? Não, necessariamente o Bitcoin não precisa Mas a proibição é algo que pode dificultar e a possibilidade de proibição, que é em um ambiente não regulamentado Dificulta o avanço das criptomoedas As pessoas que utilizam criptomoedas em sua grande parte querem apenas duas coisas A primeira delas é ganhar dinheiro e sempre vai ter a galera do dinheiro fácil aí, dinheiro rápido E a gente sabe que isso não existe, a gente não tá aqui pra contar com a sorte Esse canal não é pra ficar aleatoriamente investindo ou pelo menos te dizendo que é assim que você ganha dinheiro com criptomoedas Você precisa estudar, precisa entender E se você acha que é esforço demais, pula fora, sai fora, vai embora, não tem problema nenhum A gente continua amigo e a verdade é que você tem que entender vários aspectos do mercado das criptomoedas Pra conseguir ganhar dinheiro direito com isso daí Não sair aleatoriamente investindo Só que a gente ainda tem muita gente, uma galera aí do oba-oba Bom, então a gente não precisa da autorização do Estado Mas a desautorização dele, a proibição ou o impedimento de alguma maneira Ou uma incerteza regulatória afasta os investidores institucionais Quem é que movimenta o Brasil, quem é que movimenta o mundo É a pessoa que empreende Essas pessoas são as que movimentam o mundo de alguma maneira Seja pro lado bom, seja pro lado ruim Não é o povão, literalmente Mas é claro que eu tô falando desde o pequeno empreendedor até o grande empreendedor Então se esse é o cara que movimenta e ele tá refém do Estado Por conta de que normalmente quem empreende segue a risca, a determinação estatal E se você segue o que o Estado tá falando O Estado pode te aplicar multa, pode ferrar com você Pode destruir sua empresa e destruir sua carreira se ele quiser E a partir do momento que você tem o aval de aprovação do Estado Então o investidor institucional começa a investir E a gente tá vendo um movimento muito grande No Brasil a gente viu aí a XP começando a trabalhar com criptomoedas De maneira indireta E agora até a própria Rico Faz parte do grupo XP? Faz Mas muita gente que não utiliza a corretora XP Utiliza a corretora Rico Agora vai ter essa oportunidade Ele poderia já investir através da Binance? Poderia, claro que poderia Inclusive o primeiro link da Binance Primeiro link na descrição que tá aqui É o da Binance Se você não tem conta ainda dos meus links Usa ele pra se cadastrar E você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o que acontece É que a gente vai ver Que muita gente Quer até trabalhar com criptomoedas Quer entender como esse mercado funciona Mas não sabe onde buscar Ele vai jogar alguma coisa no YouTube Vai ter lá um malandrão Querendo mostrar uma pirâmide financeira Um site de aposta Alguma porcaria assim Que quebra muito a credibilidade do universo das criptomoedas Então às vezes é difícil mesmo De você achar conteúdo que seja bom Eu já lancei um curso Já tô pra lançar mais um curso agora O anterior foi em parceria Agora vou lançar um É... Mas não tô vendendo nada, né? Não tem link nem nada pra você comprar Não é meu objetivo Pelo menos não agora, né? É... Eu tô inclusive Fazendo curso aí e tal Porque eu quero ensinar as pessoas Mais e mais a respeito disso Só que ainda assim é difícil De você achar um conteúdo que seja válido Eu já cheguei a pagar R$ 1.600 Em curso de criptomoedas É... Que assim... Eu... Eu confiava que aquilo era algo positivo E no fim das contas É um ensino extremamente largado Você não aprende conceitos E já aprendi muitas coisas excepcionais Sem pagar um centavo Então o mercado criptomoedas é um tanto diferente Eu entendo perfeitamente A insegurança que os investidores mais conservadores têm Porque o negócio não é simples assim Né? Não é um videozinho de 5 minutos Que vai resolver a sua vida Que vai fazer você entender Que vai fazer você ganhar dinheiro Então... A presença de corretoras como a Rico Como a XP As empresas do meio tradicional Até o Nubank Que embora seja um banco digital Ainda assim... É... É algo mais palpável Pra quem vem do mercado tradicional Então, pela lógica Eu vejo que isso daqui É muito positivo Olha só Eles vão começar a trabalhar É... Com... Bitcoin Ethereum Shylink Polygon Matic Solana Cardano E Litecoin Só fizeram uma cagada grande O pessoal Pessoal da Rico Pessoal XP Pessoal da Rico E a Avalanche Avax Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o básico aí Vamos pôr moeda Vamos pôr Avalanche Avax Porque faltou aqui nessa... Você põe Litecoin Mas não põe Avalanche Avax Põe Solana Que durante 12 meses É... Teve 12 hacks consecutivos Já... Sejam... É... De ataque DDoS A... Vários outros aí E... Chegou a paralisar a rede 2, 3 vezes seguidas E vocês pegam Matic Solana Eu entendo Esse tank pool Que o pessoal quer comprar Mas... Deixava a Avalanche Avax De fora Foi uma cagada gigantesca Mas ó De acordo com a Rico O objetivo é atender A demanda dos seus clientes Por criptomoedas Com a novidade A Rico segue o Nubank É... O Mint, né? Que é o BTG Pactual Mercado Pago PicPay E outras fintechs Que já oferecem serviços De negociação de ativos Então gente, ó Pra quem ainda tem dúvida Brasil Brasil negócio Vai ser Bitcoin Correndo pra cima E pra baixo É... A gente ainda tem Uma falsa aceitação E uma falsa ideia De que o Bitcoin Tá sendo usado No dia a dia Não Galera tá só colocando Pra investir Ah, mas A gente teve o evento Lá da... XYZ Que todo mundo Pagou com Bitcoin A gente tem um videozinho Lá do influencer Galera, eu tô aqui Não sei o que Não tô criticando Tô só falando Como que é o estilo de vídeo Galera, eu tô aqui Não sei o que E tal Eu sei que tem que produzir Mais vídeo assim Mas, cara Eu sinceramente Não curto isso Eu curto mais um negócio Intelectual do que... Enfim Daí tem lá os youtubers O pessoal, né Os meus amigos Inclusive, né Os colegas de trabalho Que produzem conteúdo também Estamos aqui Vamos pagar com cartão Tal Ó, pagando aqui A gente tá pagando Com criptomoedas Mas, assim O lojista Ele não tá recebendo Em criptomoedas E lojista Quando recebe cripto A primeira coisa que ele faz É se desfazer da cripto Olha só que interessante Então, a gente vê que A gente não tá tendo Um comércio de bitcoin A gente tem até pessoas Que estão interessadas Em pagar em criptomoedas Mas Elas Fazem isso Não porque elas querem Gastar as criptomoedas Porque elas querem Incentivar o mercado Porque, via de regra Quem tem medo de bitcoin Recebe esse negócio Pela mercadoria Tem medo do negócio Valorizar E já vende O mais rápido possível E o cara que tá pagando Na verdade Ele não queria tá pagando Ele queria tá guardando Todas as criptomoedas Que ele pode Pra Pra quando o negócio Valorizar Estourar Entende? Então assim O Brasil é o quinto maior País do mundo Espaço territorial Ele é referência Em poucos aspectos A nível mundial Mas ele também Não está Na pior posição Financeira do mundo Eu creio que a coisa Que pode piorar Mas ainda assim O Brasil Que é uma nação Desse tamanho Uma nação rica Como essa Aceitando amplamente O bitcoin Em várias frentes Através de várias empresas É algo muito positivo Para o avanço Do mercado Das criptomoedas A gente viu recentemente Lá o avanço Da Da China Também né A China fez uma publicação Depois apagou Só que a TV estatal Tá começando A citar criptomoedas Então Tá sentindo? Tá sentindo esse cheiro? Dá uma respirada aí Dá uma respirada aí Vai por favor Por que? Eu tô sentindo O cheiro de bitcoin Cripto sendo aceito Na China também Rapaz Imagina só Vou pegar a notícia mais recente Que eu não quero contar Toda a história aqui de novo Mas ó Propaganda da Flock Que é uma criptomoeda meme Invade TV estatal chinesa E faz token subir 10% Na China Transmissão ao vivo Das finais do campeonato mundial De tênis Surpreendeu o mercado Descriptomoedas Ao estrelar A meme coin Flock No painel De patrocinadores Do evento Com o site Do projeto A transmissão Foi realizada Na TV estatal chinesa CCTV5 Durante a noite de domingo Então assim A gente tá vendo Várias e várias coisas Do bitcoin E das criptomoedas Tendo avanço No Brasil Tendo avanço No mundo E tendo avanço Na China Então rapaz E eu acredito Seriamente Que quem Não aproveitar A oportunidade Agora Vai chorar Amanhã Tá E o que você acha A respeito do assunto Coloca aí nos comentários E antes de bora Por favor Aperta esse like Se você não apertou Até mais Tchau